Quem me viu ontem não sabe como eu tô hoje Tipo Ragnar, hoje, hoje Abençoe o rap pra mim, trouxe Abençoe o rap, trouxe pra mim Ladrão aí, parei de que se liga Aí, eu mandei um recado, mas parece que ninguém escutou Já tá todo mundo com o boleto de novo A batalha é aqui, mano Tá vendo que eu vou falar isso, eu sei que junto É que tá porvado Eu não vou lá, vou pra cima, tá bom Mata ele, mata ele, mata ele Aí, mano, já passa a ser na porta Não sei se você vai sair com a mão lá, mas vou com a mão nas costas Aí, cê já tá vendo que a Aline encara Que que cê faz aqui, mata a batalha em águas claras Aí, amigo, eu mostro que a rua é morte A Aline tá batalhando e é aqui pro Playboy Cê já tá vendo, mano, de ser velho A Aline já tá vendo, mostrando que na batalha eu tô subindo Aí, não faço nada Sabe, eu tenho dor, chega aqui cinco horas Começa às sete e meia e eu que trago o forno Do plano, sabe que pra mim cê não faz nada Quando eu faço eu tô parada, tem chamada, decorada Playboy, cê sabe a disciplina Eu aviso aqui, não conta a condição e sim a condição da zima Outra é, cê sabe a tragédia Cê ganha, cê cê tá feliz, cê rimar é a digna, comete Tá ligado, mano, que você é plágio Você traz um só material, porque nada de bom no áudio Aí, 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 nada de bom no áudio Aliado, a tua melhor batalha foi discutido com teu ex-namorado Aí, 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 nada de bom no áudio Cê tá mais chute, nada de bom no áudio Eu passo o microfone e hoje, bruto e loop Aê, mano, aqui não é ex-bolso A melhor foi com o ex-namorado Agora é o próximo moco Aê, cê tá vendo, mano, não, aqui pode falar Vou rimar contigo, sou assassino e vou te matar Então, sabe, é que cê tá em bed Cê me matou, tô morto Eu volto no estilo teu walking dead E aí, sabe, na moral Volto no estilo teu walking dead Desliguei na tua caracal Deixa eu apresentar Você não tá morto no físico Deve ter um bicho morto na sua boca Tô rimão, essa é minha rinha Tá aqui desde 5 horas e nem comprou uma balinha Aí, tá impressionado Minha boca não tá perdendo no pâncer Não foi beijada Tem de questão, sabe a disciplina É isso aí mesmo Faz barulho pra batelha Que mortela foi essa família Jogando apenas nesse primeiro round Quem acha que o Gomes foi superior Faz barulho Mas quem acha que a Aline foi superior Faz barulho Nossa senhora, que tá mais dividido que coração Jumai quando tem só dois filhos Juraram 3, 2, 1 Um lá, outro cá Ficou naquele jeito agora Família, cês vai ter que fazer barulho Muito barulho, mas só pra um Entendeu? Então segura a Zonde Sustenta as ponta Quem acha que o Gomes foi superior Faz barulho Mas quem acha que a Aline foi superior Faz barulho Vai na mão, vai na mão Aí, só mão pra cima e segura Quem acha que o Gomes foi superior Gomes, de boné Só mão pra cima e segura Aí, é só o vizinho Vou só dar uma pelada De fazer de qualquer Ó, é, ó, é Já é Quem acha que a Aline foi superior Só mão pra cima e segura Aline, Aline, Aline Aline, primeiro round Quem votou o Gomes mesmo Daquele jeito Despeça não Despeça não Despeça não Já sou todo bicho de ladrão Tá malando Eita porra 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 Batalha do Gomes Aí, aí Cê sabe que eu tô no recinto Carlos Marighella Libertação de 1655 Esse meu nascimento Quando eu faço essa parada Rap é meu argumento Bate cabeça aqui na roda punk É Carlos Marighella Liberta sua alma igual Anne Frank Cê sabe que aqui eu vou além Anne Frank Cê perde pedaço Cê Anne Frank tem Dessa minha alma igual Amor de paz é o animal Eu te bato aqui no físico e no espiritual Porra irmão Cê tá ligado Manu não anda nada Aline M5 Te mostra nesse quebrada Aê Cê falou de Maringhella Aline é bela Vai mostrando que nessa batalha Cê sai banguela Aê Cê tá ligado Manu que cê vai perder Eu vou mostrar pra você Como se faz uma errada Cê vacilou no primeiro round Raciocínio Cê tem espiritualidade Carne ou da Aune É pro divino Deixa eu te explicar Aqui nesse meu Carne e espiritualidade Me conectando com o céu Porra é divino Sem caô Mas fora Que divino Merda de rima Você mandou Aê Você tá vendo que você já tá É mal Levanta o astral Ali nesse boco Aí Nossa Você tá fanguando E que divino Clichê que você mandou Que nós conhece Há cinco anos Aê Você tá quebrada Só deu falta a parada Rima é só improvisada Porra mano Sua rima Me dá refúgio Me mostra Cadê os fotos Cadê áudio Cadê no Google Aê Cê tá ligado Manu Aqui convém Você fala de uma sarada Mas prova que não tem Pra que Google Se eu faço rap Se hoje eu te mato Tua carcaça Para nada Dpweb Aê Sabe que aqui é improvisada Dpweb Tua cabeça Tá na sétima camada Dpweb Aê Aliás Tudo que é bom Também Sai de lá Corre mão Cê tá ligado Não é bonita É porque Afeitos do bom Pra gente É proibido Parabéns Só que é eterno Tudo que é bom Sai da dpweb Serra E cê deve Ter saído do inferno E aê Sabe que agora Saiba a disciplina Não foi do inferno Sua terra É a planaldina Sai do inferno Só de cá Calma amigo Que eu vim Só pra te levar pra lá Aí amigo Não é que Cê tá contente Papai falou Busca ele Que ele senta Terceiro 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 Jurados Quem quer terceiro Rádio pra barulho Carvalho Jurados Jurados Terceiro 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 Mano, que você já perdeu A galera já veio no ritmo, mas você sabe que você perdeu Porra, irmão, cê tá ligado, Karine Já chega aí, se é pra tocar ou você não se bala É claro que agora, mano, você vai aí pra balada Porra, irmão, cê tá ligado Karine aqui já merece Cê tá veio hoje pra batalha Porque você entrou de férias da creche De férias da creche, meu mano, cê sabe, parceiro Essa é a disputa, entrei de férias da creche, parceiro Só que a férias me mata a adulta Meu, posso entender Faço bagulho, cê sabe, não tá desenvolver, não Quando você tá parado, sabe que gomis aqui tá resolvendo Não vai entender, mas não que eu faço bagulho Ré que sempre é minha tortura Cê tem tomando a fonte, dei uma aula de conteúdo De pôr e também quebrei na postura Essa é a grande questão Sabe, meu mano, aqui cê ramela Só que cê volta no IML e de volta para a sua terra Sabe, mano, cê ali, já chega rimando E aqui não é luna, cê chegou aqui Arrebenta a postura, então vai consertar a coluna Aí, mano, cê tá ligado Que a linha aqui já contamina E com certeza, né, mano, cê não manda Ah, mano, eu sou o Deus, sou o Olimpo, mano Deu pra entender como me faz freestyle E você chega pra ter consertar minha coluna Se meu microfone é uma coluna grega Oh, como é que tem grega? Faço bagulho, cê sabe que cê toma taca Coluna é Deus a grega Te mato, meu Olimpo, pois a minha terra é esforça Sabe, meu Deus, né, mano Que a linha aqui já almeja Fala que tem coluna grega Aí, mano, agora cê vai ver E com certeza, né, mano Aqui com certeza eu te abejo Cê falou que sua coluna é grega Ninguém gosta de um beijo grego Sabe, meu Deus, e hoje cê sabe que cê não revigora Cê é a linha e você é astrodite Um abismo, você então acabou de te dar um fora Eu não sei entender Agora cê sabe que rima é louca Ninguém te dá um beijo grego Porque eu curto e o mesmo cheiro da tua bolsa O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a batalha do relógio Calma, calma, calma Jumera apenas esse terceiro áudio de bandido Quem acha que o Gomes foi superior faz barulho Mas quem acha que a Lini foi superior faz barulho Que que é isso? Trás, três, dois, um Vamos, o Gomes, Gomes tá lá Mas aí, família, como é que é?